Oi gente, tudo bem? Isso já aconteceu com você? Tava aqui ó terminando de lavar a louça, mas olha o que aconteceu ó. Via toda entupida. Aí a gente fica batendo, 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 batendo aqui ó. Tentando desentupir. E nada, essa água demora horas para descer. Então hoje eu trago para vocês uma dica super prática que vai livrar você desse problema aqui ó e deixar sua pia sempre limpinha e sem correr o risco de entupir. Então a primeira coisa eu tenho que me livrar dessa água que tá aqui. Aí a gente fica batendo, batendo aqui. Pra ver se a água desce ó. Mas ó tem esse ralinho aqui ó, mas mesmo assim entupiu. Acho que agora essa época tá bastante, como tá frio, então acaba acumulando, juntando, juntando gordura aqui dentro né. E como aqui essa época é bem frio e fica desse jeito. Aí ó. conseguiu descer a água, depois de muitas batidas, a água tá descendo ó. Mas mesmo assim ainda vai, quando a gente coloca muita água, ainda vai entupir. Então ó, agora a gente vai, vou tirar isso aqui. Então, primeira coisa pra gente, a gente vai precisar pra deixar a nossa pia, pra ela não correr o risco de entupir. Então você vai precisar de bicarbonato de sódio, vinagre, detergente e água quente. Muito fácil e olha, tenho certeza que nunca mais a sua pia vai ficar entupida. Essa é uma dica que vale pra pia da cozinha, pra pia do banheiro e pros ralos também, do chuveiro. Se tiver algum ralinho que tá entupido, essa dica é sensacional. Além dela desentupir, ela elimina todo o odor. Então bora lá, é muito fácil. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou dar uma secada aqui, pra a gente colocar o bicarbonato. Sequei aqui, pode ver que tá cheio de... tem um negócio aqui dentro. Tá? Ó, você vai pegar o bicarbonato de sódio aqui ó, e vamos colocar, ó, duas colheres de bicarbonato aqui ó. Você enche aí o seu buraquinho da pia, com bicarbonato de sódio. Aí eu vou pegar aqui ó, vinagre de álcool. 200 ml aqui, um copo desse de vinagre de álcool. Peguei vinagre de álcool, vou deixar aqui um pouquinho, vou pegar minha água quente. Ó, aqui eu tenho ó, um caneco de água quente, vou deixar aqui, e vou colocar ó, um pouquinho de detergente nessa água. Ó, vou deixar aqui um pouquinho, vou deixar aqui do lado. Agora você pega o vinagre, e joga aqui ó, em cima, ó, e deixa escorrer. Ó, a ação do bicarbonato com o vinagre, vai dissolver aquela crosta de gordura que fica aqui dentro. Aí jogou, deixou escorrer ó, o bicarbonato ainda tá aqui ó, ainda tem. O bicarbonato, aí você vem com a sua água quente, bem quente mesmo, com um pouquinho de detergente, e joga. Aí ó, com a ação do, da água quente, o detergente, o vinagre e o bicarbonato, o detergente, dissolve toda a gordura que fica aqui é grudada no encanamento da sua pia, que faz ela entupir. Aí, com isso, aí você jogou ó, e agora ó, sua pia vai ficar limpinha sem aquela água chata que fica acumulada aqui dentro aí você pode lavar sua louça tranquilo que você, sua pia, não vai correr o risco mais de entupir você pode fazer isso uma vez por semana mesmo ela não estando entupida você fazendo isso uma vez por semana vai tirar todo aquele mau cheiro que fica às vezes volta na pia, no cano às vezes sobe aquele mau cheiro de gordura às vezes até mesmo de esgoto que fica voltando aquele cheiro então você fazendo isso uma vez por semana olha, te garanto que a sua pia nunca mais vai entupir e você, ó, vai ficar tudo limpinho e a sua pia também não vai ficar com aquele cheirinho de esgoto que às vezes fica voltando então essa é uma dica simples, rápida, prática que vale a pena você fazer aí, ó sempre na sua casa te garanto que você não vai se arrepender então essa foi a minha dica de hoje uma dica super rápida mas valiosíssima se você gostou deixa o seu joinha compartilha o vídeo e se inscreva no canal tchau pessoal até a próxima fiquem com Deus beijo tchau gente tchau Vamos lá.